Assim como a maioria de vocês, a gente também vai fazer um pequeno recesso no fim do ano, que inclui o podcast. Mas enquanto isso, a gente vai deixar vocês com uma reprise de episódios desse ano que a gente gostou muito e que você não pode deixar de ouvir. Nas próximas semanas, a gente também segue conversando lá no Substack, sarifontana.substack.com, e eu vou dar uma passada lá pelo Instagram também, arroba lowcarbinspira. E eu vou seguir postando semanalmente na área de membros do blog. Em drsolto.com.br E na segunda semana de janeiro, a gente já volta com novos episódios inéditos. Boas festas, pessoal. Aproveitem. Segundo o ranking das dietas da revista US News & World Report, que sai todos os janeiros, a melhor ou a segunda melhor dieta é sempre a DASH. E a pior é sempre a cetogênica. Recentemente, em abril de 2023, a American Heart Association publicou um relatório classificando as melhores e as piores dietas. Qual foi o critério? O alinhamento às diretrizes da própria American Heart Association, Associação Americana de Cardiologia. E aí, claro, a melhor foi a DASH. E a pior foi o conjunto das dietas very low carb. Mas sabia que até agora as duas dietas nunca haviam sido testadas uma contra a outra? Pois é. Até agora. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito pra você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsouto.com.br barra podcast. A dieta DASH foi criada pela própria Associação Americana de Cardiologia. Mas o que significa DASH? D-A-S-H. É um acrônimo para as palavras Dietary Approaches to Stop Hypertension. Ou seja, o seu objetivo primordial é reduzir a pressão arterial. Essa é uma dieta com grande restrição de sal, restrição de álcool, restrição de gorduras em geral para 20 a 30% das calorias, restrição severa de gorduras saturadas. Também é predominantemente baseada em plantas, com pouca carne vermelha, produtos desnatados e rica em grãos integrais, frutas e vegetais. Em um artigo de 2017 comentando justamente o absurdo de que a US News & World Report tinha colocado mais uma vez a DASH em primeiro lugar, Nina Teichels, a autora do livro Gordura Sem Medo, compilou o que a literatura médica mostrava sobre a dieta DASH. O fato é que foi testada em menos de 1.200 pessoas e com exceção de um dos ensaios clínicos randomizados, em todos os outros os pacientes eram hipertensos. Por que isso é importante? Porque esses rankings ridículos das dietas, que tendem a colocar a DASH como primeira e a Very Low Carb como última, teoricamente estão dizendo quais são as melhores abordagens para toda a população. E o que está se falando quando se fala de DASH é uma estratégia que foi desenvolvida exclusivamente para hipertensão, testada basicamente em pacientes hipertensos, e nunca se demonstrou que ela fosse boa para perda de peso ou para melhora de síndrome metabólica, diabetes, gordura no fígado, que são coisas que acometem boa parte da população. E falando nessa lista do ranqueamento das dietas da melhor para a pior, a gente tem um episódio que é o número 34 com o título O Ridículo Ranking das Dietas. E a gente vai deixar o link nas referências desse episódio que a gente envia para quem está cadastrado lá em drsolto.com.br barra podcast. Como se isso tudo não bastasse, em abril desse ano, a Associação Americana de Cardiologia publicou um relatório que gerou um monte de manchetes. Esse relatório dizia que as dietas Very Low Carb são perigosas para o coração. Terá sido porque algum estudo mostrou isso, mostrou esse perigo? Não. O motivo era o seguinte. Essa publicação da Associação Americana de Cardiologia classificava as dietas de acordo com o grau de alinhamento com as diretrizes da própria Associação Americana de Cardiologia. Como eles criaram a dieta DASH baseada nas próprias diretrizes, evidentemente ela saiu vencedora. E claro que a Very Low Carb foi lá para o último. É o famoso argumento circular. Por que a dieta DASH é boa? Porque ela se alinha com as nossas diretrizes. Quem criou essas diretrizes? Nós, que também criamos a dieta DASH. Bom, pois bem. Nada disso é evidência científica, né pessoal? O que é evidência, vocês lembram? São os experimentos, os ensaios clínicos randomizados. E não é que nós temos um novo ensaio clínico randomizado publicado recentemente, cujo título é o seguinte. Comparando dietas com muito baixo teor de carboidrato e DASH para adultos com sobrepeso ou obesos, com hipertensão e pré-diabéticos ou com diabetes tipo 2. Um estudo randomizado. 94 adultos com essa multimorbidade tripla foram randomizados comparando uma dieta muito pobre em carboidratos Very Low Carb versus uma dieta DASH bem como comparando resultados com e sem suporte extra multicomponente. O que era esse suporte extra? Alimentação consciente, regulação emocional positiva, suporte social e aulas de culinária. E os objetivos dos autores foram bem definidos. Abre aspas. Pré-especificamos a mudança na pressão arterial sistólica como nosso resultado primário e a mudança na hemoglobina glicada e no percentual de peso perdido como nossos resultados secundários. Fecha aspas. Pessoal, nunca se demonstrou que a dieta DASH, a melhor dieta do mundo, né? Segundo dizem, seja boa para perda de peso ou para diabetes. Mas o objetivo primário era a pressão alta nesse estudo, que dá literalmente nome à dieta DASH. Vamos lembrar que é um acrônimo de dieta para interromper a hipertensão. E assim a gente espera que ao menos nisso ela seja superior às demais dietas, tá certo? Ela é uma dieta que foi desenhada literalmente para tratar pressão alta. Então vamos aos resultados desse estudo. A pressão arterial sistólica caiu 5,2 pontos com a dieta DASH, mas caiu 9,8 pontos com a Very Low Carb. Detalhe, com a Very Low Carb que não restringiu sal, não restringiu gordura, não restringiu carne vermelha e não restringiu, portanto, algumas das alegrias de viver, tá certo? Pessoal, vamos deixar isso metabolizar dentro do nosso cérebro. A dieta Very Low Carb, a que é classificada por esse pessoal como a pior, ela teve praticamente o dobro da eficácia da dieta DASH naquilo para o qual a DASH foi desenhado, que é a melhora da pressão arterial sistólica. Mas vamos adiante. A hemoglobina glicada caiu de 6,1 para 5,7 na Very Low Carb. Na DASH, caiu de 6,1 para 6... Ou seja, não caiu, né? Porque 6,1 e 6 é obviamente a mesma coisa, tá dentro da margem de erro. E não deveria ser surpresa, porque é uma dieta composta basicamente por amido e que é relativamente tolerante com açúcar. Veja, pessoal, uma queda de 6,1 para 5,7 de hemoglobina glicada, que é o que aconteceu com a dieta Very Low Carb, aquela que deveria ser a pior do mundo, mas pelo jeito não é, é uma queda significativa. 6,1 é pré-diabetes. 5,7 é o limite entre o normal e o pré-diabetes. Já uma queda de 6,1 para 6 é para usar aqui um trocadilho, trocar 6 por meia dúzia, né? Se você quer aprender a fazer Low Carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considera se inscrever no PodCurso. É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais. Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br barra podcurso. Mas e com relação à perda de peso? A dieta DASH produziu uma perda de peso de 4,7 quilos. Só que a Very Low Carb produziu uma perda de peso de 8,7 quilos no mesmo período. Um período de 4 meses. Praticamente o dobro, né? Pois é, de 4,7 para 8,7. Mas o resultado que mais chamou a atenção foi com relação aos medicamentos. No início do estudo, 72 participantes estavam tomando um ou mais medicamentos para a pressão arterial. E alguns interromperam ou reduziram o uso desses medicamentos. Cerca de 31% no grupo Very Low Carb, 44% no grupo Very Low Carb com aquele suporte, 13% no grupo DASH e 5% no grupo DASH com suporte. Ou seja, pessoal, vamos entender aqui, é importante. Very Low Carb foi muito mais eficaz para a hipertensão. Não só a pressão arterial baixou praticamente o dobro no grupo que fez a dieta que deveria ser a pior do mundo em relação ao grupo que fez a dieta que tem hipertensão no nome. Mas ter suporte para fazer Low Carb bem feito aumentou ainda mais essa eficácia. Não apenas a dieta DASH, repito, aquela que foi desenhada para reduzir a pressão e apenas para isso. Foi muito pior que a Very Low Carb. Mas quando você recebe ajuda para seguir a DASH bem feita, ela fica ainda pior. Vou relembrar ali os números que a Sari falou. Do pessoal que estava fazendo a DASH, 13% conseguiram parar os remédios. Lembra que foi 44% no grupo Very Low Carb. Agora, do pessoal que estava fazendo a DASH e que teve todo esse apoio culinário e emocional para fazer a DASH bem feita, aí ao invés de ser apenas 13% que reduzir os remédios, 5% reduzir os remédios. Parece que se você faz bem feito, come bastante grãos integrais, suco de fruta, etc., o resultado é ainda pior. Claro, aqui, deixa eu fazer um adendo. Esses subgrupos pequenos, porque o estudo todo tinha cerca de 100 participantes. Então, se você for ver, aqueles que estavam fazendo a DASH com suporte eram em torno de 25%, aqueles que estavam fazendo a DASH sem suporte eram em torno de 25%. Então, essas comparações de subgrupos não têm a mesma robustez estatística para a gente poder afirmar que, nossa, se você fizer DASH com suporte é ainda pior. Então, pode ser que seja só uma variação aleatória, mas não é aleatório que muito mais gente conseguiu tirar os remédios em Very Low Carb do que numa dieta cujo nome diz que ela serve para resolver a hipertensão. Bom, mas isso aí foi quanto à pressão alta. E quanto aos remédios para diabetes? No início do estudo, 24 participantes estavam usando um ou mais remédios para diminuir a glicose. E alguns desses pacientes interromperam ou reduziram o uso dos medicamentos com a dieta. 40% dos que estavam no grupo Very Low Carb, 75% dos que estavam no grupo Very Low Carb com apoio, com suporte. E sabe quantos conseguiram reduzir ou parar os remédios para diabetes na melhor dieta do mundo? Estou sendo sarcástico a DASH? Fala aí, Sari. Quantos? Zero. Zero, pessoal. Zero por cento na DASH. A melhor dieta do mundo. Mas aí vem o pessoal dizendo que essa dieta Low Carb é impossível de aderir e que ninguém consegue seguir a longo prazo. Como é que foi a adesão nesse estudo? É, esse aí é sempre o último argumento que sobra e vocês vão ver cada vez mais isso à medida que evidências como essa aqui vão aparecendo e não dá mais para ignorar que Very Low Carb funciona, que é muito boa, que costuma ser melhor do que as dietas com as quais você está comparando. Aí o pessoal diz ah, tá, tudo bem, funciona, mas ninguém consegue seguir esse negócio, né? O estudo mostrou o seguinte, a aderência dietética ao final da intervenção foi de 63% no grupo Very Low Carb e 78% no grupo Very Low Carb mais suporte. Ou seja, ter um suporte fez diferença, aumentou bastante a aderência no grupo Very Low Carb. Já no grupo da Dash foi 78% sem suporte e 76% com suporte. 78% 76% é basicamente a mesma coisa. E aqui eu acho que o que se pode perceber é o seguinte, como a dieta Dash é muito mais parecida com a dieta ocidental norte-americana padrão, no fundo as pessoas podem comer pão desde que seja integral, podem comer aveia cheia de frutas, podem tomar seu suco de laranja, é lógico que as pessoas precisam menos suporte para aderir a uma dieta Dash do que elas precisam para revolucionar a sua forma de se alimentar fazendo uma dieta Low Carb. Mas percebam que basta oferecer suporte e a adesão, a aderência de Very Low Carb e da Dash foram virtualmente as mesmas. E quando eu vejo esse tipo de coisa, às vezes eu me pego pensando no seguinte, que se a gente pegasse uma lista das várias dietas e fizesse um sorteio, tá, com um gerador de números aleatórios para colocar qual é a melhor, qual é a pior e as intermediárias, a gente teria provavelmente uma chance maior de estar mais próximo da realidade do que as listas da US News e no World Report. Porque essas listas fazem questão de mostrar o oposto da realidade. Elas realmente fazem questão de errar de uma forma muito profunda. Aqui, pessoal, não se trata de querer dizer que Very Low Carb é a melhor dieta do mundo ou que Dash é a pior dieta do mundo. Não, não é esse o ponto. O ponto é que a gente precisaria basear esse tipo de lista e de ranking em, pelo menos, evidência científica nos ensaios clínicos randomizados. O que os estudos mostram? Qual a estratégia que permite maior perda de peso? Qual a estratégia que permite melhora do diabetes? Qual a estratégia que permite maior redução dos medicamentos? Qual a estratégia que melhora mais gordura no fígado, marcadores? Sabe? usar a racionalidade, ensaios clínicos randomizados, meta-análises, e não simplesmente qual o grau de alinhamento com as minhas ideias pré-concebidas e aí isso definir uma ordem ridícula. Esse episódio foi roteirizado e produzido por nós. E se você gostou, aproveita para divulgar, encaminhe para os amigos e se inscreva para não perder os próximos episódios. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular. e não substitui E não substitui a consulta ou doença em particular. Obrigado.